Uma equipe da polícia militar realizava patrulhamentos pelo conjunto Requião, quando o elemento percebeu a ação militar e tentou correr para o interior de sua casa. A equipe desconfiou e o abordou no momento em que ele abria o portão. Então, os policiais adentraram e acabaram se deparando com mais uma situação de tráfico de drogas. A polícia militar desconfiou e acabou dando certo que conseguiram, a princípio, derrubar um ponto de tráfico. Exatamente. Ao total foram encaminhadas cinco pessoas à delegacia, mas em duas residências que foi feita essa abordagem foi localizado droga e dois autores foram encaminhados também. Dessas duas residências a gente também tinha denúncia do 8-1 e ao total a gente apreendeu 205 gramas de crack e cinco porções de maconha. Mais uma vez, de suma importância, que a população colabore para que a polícia militar tenha sustento para o seu serviço denunciando e, nesse caso, culminou aí num ponto de tráfico de drogas fechado. Exatamente. A gente sempre indica, né? Então, quem tiver essas informações de pontos de tráfico, que repasse para a gente, que faça a ligação ao 181, fazendo essa denúncia anônima, para que a gente possa direcionar o nosso patrulhamento para esses locais. Neste caso aí, crack apreendido, sabemos que é uma droga bastante perniciosa, afeta diversas famílias e, nesse caso, também a família dos detidos, já que diversas pessoas foram encaminhadas, aparentemente, sem saber da situação. Eles foram encaminhados como testemunhas do crime, então, também, como havia dinheiro e havia droga, eles foram encaminhados como testemunhas e também esses autores do tráfico junto com a droga. Família que trabalha unida, cresce, prospera unida. Mas, neste caso específico, não sei se a prosperidade durou tanto e vai durar um certo tempo. Afinal, os elementos foram encaminhados para a delegacia, que seriam dois irmãos, o Ademilson e o Jefferson. Não vamos falar o nome todo deles, mas Ademilson e Jefferson foram encaminhados, que, a princípio, seriam eles, os traficantes, além do que o pai deles, primo e outras pessoas. É uma família que estava ali unida, aparentemente, pelo tráfico de drogas e acabou indo parar na delegacia também unida.